Vamos pra cá, que eu fiz uma matéria sobre a questão do asfalto que não existe, é terra. Olha as condições, o bairro é o Jardim Ibirapuera, a rua é Vasco da Gama, ela é rua, ela tem calçada, ela tem sistema de escoamento de água de chuva, agora, não tem asfalto. Quando chove, o morador falou assim, Neto, todas essas pedras vão tudo pra porta dos moradores, quando não, vai tudo pro bueiro. Aí entope o bueiro. Os moradores já não aguentam mais essa situação lá no Jardim Ibirapuera, e eu estive lá com o Tiago De Luca fazendo a reportagem. Pode soltar. A reclamação chegando aqui com o Sr. Ailindo, que chamou a equipe do Piracicaba agora. Sr. Ailindo, como é que chama essa rua? Vasco da Grama. Terra, de ponta a ponta, né? Ponta a ponta. Isso aqui faz seis meses que eles começaram nessa rua e abandonou, foi embora, não tem ninguém pra resolver. Agora ninguém sabe pra que a gente cobra pra poder ver se arruma isso aí. E quando chove isso aqui, o morador aqui não consegue sair daí. Medo dos moradores, pra você explicar, aqui nós temos uma ladeira, mostra lá, Tiago, por favor. Lá no final da rua é uma descida, né? É uma descida que vem, a água acaba escorrendo, temos a boca de lobo aqui, mas do outro lado não, a água desce. E desse lado aqui, nós temos uma outra ladeira que é muito alta pra esse outro lado aqui, que a gente não vê agora, mas a água acaba vindo pra cá. O grande problema aí, que o Sr. Ailindo tá dizendo, é que quando a água vem, a água desce com força, toda essa terra aí acaba invadindo a casa dos moradores. Acaba invadindo e muitos moradores já perderam os móveis da casa aí, viu? Ó, não tínhamos asfalto aqui, Sr. Ailindo, explica pra Luzão, não, sempre foi terra. Aqui tudo era asfaltado, só que eles quebravam asfalto pra mexer com a rede de água. O pessoal tá nessa situação, vocês vão ver como que esse pessoal sai daqui de dentro dessa rua aí? A gente vai cobrar então, né, a Prefeitura Municipal realmente pra vir. Foi feita uma obra aqui, uma grande obra foi feita aqui, né? Que a gente pode ver, ó, foi tirado todo o asfalto pra poder fazer esse reparo. E nesse reparo acabou ficando desse jeito aí, sem asfalto. São inúmeras casas, a gente tem toda a continuidade da rua, como vocês podem ver, toda a continuidade da rua, sem nada de asfalto. Então o que vocês querem realmente é que tenha o asfalto o quanto antes aqui, né? É, já fazendo o asfalto já tá bom, já dá pra gente navegar. Aí quando começa a chover, uma buracaiada, esse dia o cara perdeu o motor de um carro aqui, porque bateu o carto, quebrou o motor. Quem é que vai pagar? Ninguém. Vamos fazer então a reclamação, a Prefeitura Municipal, ouvindo aqui a queixa do morador, juntamente com os moradores que aqui moram. Essa grande reclamação, calçada a gente tem dos dois lados, né? Toda a questão da fiação, tudo certinho. Só tá faltando o asfalto e o medo dos moradores quando vier a época de chuva agora. Que toda essa terra aqui seja levada e as condições aí precárias a todos os moradores. Vamos fazer essa reclamação então. E assim que for resolvido, senhor Lídio, só entre em contato com o programa Piracicaba agora. Com certeza, é só eles arrumarem, eu já entro em contato com vocês. Tá aí nosso amigo morador, fazer a reclamação com toda razão, né? Vem a chuva, viu o que ele falou? Quebrou até o cart, né? Ana, você sabe o que é cart? O que é cart? Fale, explique pra nós. Eu acho no carro, pra não bater, né? Coiso, né? É um... E o que? Dentro desse coiso vai o quê? Oi? Dentro do coiso vai o quê? Tá botando no motor, não tá? Vai o motor dentro do coiso? Não, não... Óleo, óleo. Ah, o Lucas fica assombrando pra ela, vai. Azeite, que azeite? É o óleo do carro. Quando pega ali, foi o que ele falou. Pegou nas pedras, estourou. Foi... Ô, Tiago, você não me avisa que o microfone tá torto, rapaz? Tem que ficar ligado aqui, pô. Tá filmando. Estourou, estourou. Caiu tudo o óleo do carro. Ah, tem que arrumar o quanto antes. Vou ficar na posição que você falou, quero ver o que você vai fazer. Tem que arrumar o quanto antes, gente. Arrumar essa rua e colocar o asfalto na rua, pelo amor de Deus. Olha lá como é que tá. Vem chuva, ninguém aguenta. O pessoal põe saquinho plástico pra poder atravessar a rua nos pés. É, não dá. Tem que ter asfalto. Já tá certo. Faz asfalto aí, gente. Pelo amor de Deus. Rua Vasco da Gama, Jardim Ibirapuera. O nosso amigo, assim que tiver uma posição de resolução desse problema, nós estaremos aí pra filmar também, tá bom? Rua Vasco da Gama, Jardim Ibirapuera. Rua Vasco da Gama, Jardim Ibirapuera. Rua Vasco da Gama, Jardim Ibirapuera. Obrigado.